Alô meu Brasil, a parte de agora tem pra vocês o meu forró emoções da Aline Rosa É isso aí, Maiconoso, ação de fala de amor Tanta boca pra poder beijar, tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você, não sei porquê Será que foi meu jeito de tirar a roupa, falar no seu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto, sua boca e o resto Nada mais importa, depois que eu apago a luz, ligo a TV e fecho a porta Que se exploda o mundo lá fora Então vem cá, faz daquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca, fecha os olhos e deixa o amor falar O que tiver que ser, será Então vem cá, faz daquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca, fecha os olhos e deixa o amor falar O que tiver que ser, será Será que foi seu jeito de tirar a roupa, falar no meu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto, sua boca e o resto Nada mais importa, depois que eu apago a luz, ligo a TV e fecho a porta Que se exploda o mundo lá fora Então vem cá, faz daquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca, fecha os olhos e deixa o amor falar O que tiver que ser, será Então vem cá, faz daquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca, fecha os olhos e deixa o amor falar O que tiver que ser, será Então vem cá, faz daquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca, fecha os olhos e deixa o amor falar O que tiver que ser, será Então vem cá, faz daquele jeito, faz a cama balançar Quando beijar minha boca, fecha os olhos e deixa o amor falar O que tiver que ser, será Aquele abração especial pra mostrar a da Rádio Princesa 90,9 FM, para a Princesa, tá com tudo Entra no clima do Forró Emoções Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava vendo TV em casa Com uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me dei um beijo e eu senti aquele gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no canto, rádio bem baixo no fundo Tocando serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com o outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Segura esse balanço menino Isso é forró emoções Alô moçada do Shopping Car Auto Center Meu amigo Robinho Guicho Toca aí meu emoção Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me dei um beijo e eu senti aquele gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no canto, rádio bem baixo no fundo Tocando serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com o outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com o outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Segura esse balanço Menina, porra emoções E aquele abraço pra galera da Fox Produções Meu amigão Flávio Neto Eu queimora, tamo junto Paredão do Love Leandro, sua equipadora Estourou papai Borra emoções Estou dando sucesso pra vocês Alô Jéssica Jéssica cabelo sem make Minha linda, minha diva Não tô me reconhecendo Eu em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora só penso em você Do que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Eu não beijei coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me intera Passa um pouco junto Escuta-te já era Deus me livre Mas quem me intera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eita forroção Casa da Jéssica Minha linda, cheira e manete Morena, cor de canela Não tô me reconhecendo Eu em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Eu não beijei coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me intera Passa um pouco junto Escuta-te já era Deus me livre Mas quem me intera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Ai, com dor Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Espanha de amor Pausa especial Pra minha amiga Lucia Um abração Meu amor Minha linda Obrigado A loja que me veste Pimenta de flor de roda Eu adoro Eita menino Isso é forró emoções Pra você dançar Curtir tomando uma Alô meu parceiro Sessão do forró E grande empresário Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumentos Sem argumentos a saída É levantar a voz E dizer Que não quer discutir Dos seus erros Eu garanto Que o pior É achar Que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite Você pode achar Mil bocas para consolar Mas quando chegar o domingo A tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Se isso se voltar Eita menino Que isso é forró emoções Alô meu amigão Alex Silva Blog do Alex Play Studio Gravando tudo Alô Nilbix Alô Zé de Carlos Sor Cala a boca A senhora do Suelho Toca aí irmãozão Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída É levantar a voz E dizer Que não quer discutir Dos seus erros Eu garanto Que o pior É achar Que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite Você pode achar Mil bocas para consolar Mas quando chegar o domingo A tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite Você pode achar Mil bocas para consolar Mas quando chegar o domingo A tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Eita forrózão bom Esse é o forró emoções Galera da nova 89FM Alô meu amigão Pedro Neto Galera da 104FM TV Açúcar Canal 10 Também tá juntinho com a gente No começo eu entendia Era só cama Ela não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando A verdade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Até que acertei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É um ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Até que acertei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando a metade do seu, te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Até que acertei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Até que acertei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É o meu parceiro Sessão do forró, empresário forte Tipo que aqui é sul, ele tá coisa boa Meu parceiro Joãozinho, J.K. de Budações Que é a noite de Curutuba, um abraço Lá vai minha saudade, beber os Danone Pra ver se é vontade de te ver Some de uma vez da minha cabeça Eu já tô vendo a surra de chaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A cor mão deixendo, os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Vê se me ajuda, por favor Lá vai minha saudade, beber os Danone Pra ver se é vontade de te ver Some de uma vez da minha cabeça Eu já tô vendo a sua cabeça Eu já tô vendo a surra de chaqueca Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Vê se me ajuda, por favor É forró demais, menino Forró emoções pra você dançar e curtir Alô, meu amigo Joãozinho Moral de Jogurutu Jotaquei divulgações Alô, Andrézinho divulgações Moral de Riacho de Santana Alô, meu amigo João Edson Da agência Amorim O Moral de José da Penha Morro emoções Maltratando os corações Alô, Jéssica, cabelos e make Hoje é a cinta mais estranha da aventura Já passou das vezes Eu nem toquei em bebida Eu mudei de celular Pro passado não me achar Papada, giremeu, não me dá lixar Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei Uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Filho do amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Filho do amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria a mesma boca todo dia Retraforro, emoções, alterando os corações Pelando de azar e ali no abraço Hoje é a sexta mais estranha da dúvida Já passou das oitenta ou que é em bebida Eu mudei de celular, do passado não me achar Na palada tirei meu, me dá listar Eu acho isso em procurar, preciso só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada, filho do amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada, filho do amor da minha vida Quem diria que eu beijaria a mesma coisa todo dia Essa é a porrazão, meu parceiro sazão E pelo açaí, meu parceiro marido O melhor do barco da sua, eu adoro Minha amiga, vamos desde casa das unhas, brigadinha linda Forra emoções Ok, pegou, pegou Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração Oi vai virar tchau, sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor Some, não me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor Não me chame pelo nome Alô, Erivan Moraes Alô, Erivan Moraes Alô, Chico Cobra d'água Galera da BC de Produções Bocaí que é sucesso É porro emoções Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração Uma alerta pro meu coração Oi vai virar tchau, sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor Consume, nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor Consume, nem me chame pelo nome Alô, meu parceiro é um alerta pro versões O moral de José da Penha Alô, Bruno Charles Meu parceiro é Náclito Toca aí, irmãozão Hoje eu acordei com uma decisão A hora das alvinhas descendo no chão O gravador abriu pelo chão Eita porração, o caravador pegando Meu moço já está em clima de carnaval Para resolver, pra redançar O gravador abriu pelo chão Fala dela que eu te ensinei Minha vida obrigada Na cara que eu moto táxi De lugar que é tu, meu parceiro já taquei Alô, seu sorrinho É lá no Cidão Acompanho o grau Prepara a novinha pra jogar a peda no chão Eu sei você quer Sou um amor, esconde Chegou o momento, agora não via E faz o seu nome, faz o seu nome Faz o seu nome, faz o seu nome Faz o seu nome, faz o seu nome Grava com a rapeta no chão Esta coisa boa Se fuga aqui More na cor de canela Desce uma lapada de forró Meu filho, é forró emoções E o beijo, né, papá Compartilhando Taca, porra no mundo Mas o rei Passou, saliu Ela é o Cidão Acompanho o grau Prepara o navio Pra jogar a peda no chão Eu sei você quer Seu nome, esconde Chegou o momento Prepara o navio Faz o seu nome, faz o seu nome Faz o seu nome, faz o seu nome Faz o seu nome, faz o seu nome O grau Apenas a rapeta no chão Meu parceiro está usando forró Segura essa barra, menino Jota aqui a divulgação Regado de culto Divulga aí, bebê Meu parceiro Neto Medeiros Vai da mídia, abraço Isso é forró, emoções, meninos É pra dançar, pra curtir Se vai cantar Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente Hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você me usando pra sentir prazer e eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, morto de iludido Não Você só quis fazer sexo comigo E eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Alô, Neto Medeiros O boy da mídia, moral de Forânia Alô, meu parceiro Jamás Rocha Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente Hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você me usando pra sentir prazer e eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo E eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Alô, meu parceiro, o Herói Galera do Sítio Baixo do Fogo Abração especial pra Carreira e Produções O Checha Terra Music Tamo junto aí Alô, Juninho Arte Digital Moral de Acudim Estourou, meu irmão Meu forró Emoções Play Estúdio, meu parceiro de um mês Estou me dando gravações Desejo pra você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir sim O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar E se encontrar Vida boa Brisa e paz Nossas brincadeiras A oitradecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar Sempre será você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Seu amor Por favor Vem viver comigo Ao seu lado É o meu abrigo Sou os ajude Corações Meu parceiro moral Alô, Vilma, Spar Minha linda Cheiro pra você Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir sim Só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Brisa e paz Nossas brincadeiras Ao entardecer Vir à toa é bom demais O meu melhor lugar Sempre será você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo Ao seu lado É o meu abrigo Eu tô em gravações Meu parceiro moral Agilis Segura o forró Emoções, menino Alô, Souza Júnior Divulgações Antonioni Gravações Toca aí, moçada Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre no coração Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim E antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer E bota fé no que eu vou te dizer Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão, o seu pivete quase morre no coração Amor, já fiz um corre pra te ver, juntei a grana da passagem Montando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E antes de você eu era do mundão, gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer E bota fé no que eu vou te dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ceremonial Milaz.com Alô minha amiga Edna Milaz, beijo no coração Meu fotógrafo moral Roberto Meira Cênica Iluminações, meu parceiro vianês Colosão pro império do açaí, meu amigão Nair Bom Ai moçãs tocando sucesso Alô ifonejo e casa das unhas Cara Dilma do Pátio, meu parceiro moral Loja, olha a sua Será que você chegou voando Mas eu não vi as vezes nem você E por isso que eu sei estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se te beijar, eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra um mar E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer meu gosto muito bem? Chega não precisa nada mais E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer meu gosto muito bem? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou um beijo agora Será que você chegou voando Mas eu não vi as vezes nem você E por isso que eu sei estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais quem? E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais quem? E dá um beijo agora, vem Ai, nós somos falando de amor Vamos se apaixonar Somos ajuntos de vocações Cacau, sou, adoro Luciana Cortez Mora na cor de canela Segura a pegada da emoções Já acordei bem mais sensível do que ontem Pra meus sentimentos Som recaída, sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parado é a cabeça voando E no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado é a cabeça voando E atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra meus sentimentos Som recaída, sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parado é a cabeça voando E no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado é a cabeça voando E atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela É emoções, tá ali forrozão Alô meu amigo, é o Cezão do forró Caribe é saindo alto oeste, meu irmãozão Meu parceiro Ed Lima, da UFTV Santana Meu parceiro Lúcio Flávio Blog, falta aberta Isso é forrozão É emoções, menino Estourou, papai Porra no sorriso Malfatão dos corações Já doei Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Afanhou, afanhou e cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que meu coração se desfussou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a lógica Como aprender de esquecer Ei, ei Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não mais Do número um da minha vida Sem gente dizer Eu já superei Você As emoções Pra estúdio Por um parceiro Dinis Acabando tudo O nosso amor calejou Apanhou, afanhou e cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que meu coração se desfussou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a lógica Como aprender de esquecer Ei, ei Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número um da minha vida Eu já superei você E foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número um da minha vida Sem gente dizer Eu já superei E você E você Meu parceiro Alex Silva Porto Alex André André Vem divulgação Meu parceiro moral Agência Albori Meu parceiro John Edson Um abraço Eu já superei você 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 Obrigado.